3 motivos para não namorar o Tanjuro 1. Personalidade O Tanjuro é um cara que tem uma personalidade que simplesmente não muda A mesma pessoa que ele é no primeiro episódio, ele é no último capítulo do mangá Mesmo tendo acontecido muita desgraça com ele durante toda a obra, ele simplesmente não muda Continua aquele cara bonzinho de sempre 2. Sente pena dos Onis Cara, sinceramente o Tanjuro é um protagonista que é uma piada O cara simplesmente tem pena dos inimigos dele Mesmo sabendo que os Onis são criaturas desgraçadas Que fazem o pior mal à humanidade E foi a causa da morte da mãe dele e da família dele Ele simplesmente sente pena quando derrota eles 3. Idealiza o Rengoku Cara, uma coisa que eu nunca vou entender sobre o Tanjuro Por que ele idealiza o Rengoku e não o Tomioka? Sendo que o Tomioka foi o cara que salvou ele E toda coisa que ele conseguiu durante toda a jornada dele Conseguir derrotar o Muzan e as ruas superiores Foi graças ao Tomioka E idealizar o Rengoku não faz sentido Já que o Rengoku foi um dos caras que aprovou a morte da Nezuko Simplesmente não dá pra entender 3 motivos pra não namorar a Nezuko 1. Comunicação A Nezuko quando foi transformada em Oni Ela priorizou a sua sanidade mental Para não virar um monstro e precisar devorar humanos Mas em troca disso ela teve que nerfar Alguma das suas capacidades cognitivas Que uma delas foi falar Então você namorar com uma pessoa que não fala Seria um relacionamento bem difícil 2. Dorme muito Cara, simplesmente a Nezuko passou 2 anos dormindo E isso quando o decorrer do anime não foi diferente Praticamente a maioria do tempo a Nezuko fica dormindo Então se relacionar com alguém que dorme direto É um bagulho meio complicado 3. Ah, a Nezuko não foi o Berserk? Ela fica com o aparecimento de uma mulher do... Ah, vai se tratar se é doente A menina só tem 14 anos 3 motivos pra não namorar o Tomioka 1. Depressivo Tomioka do começo ao fim da obra de Kimetsu no Yabe Sempre mostrou ser uma pessoa muito depressiva e muito triste E namorar com uma pessoa que é desse jeito não é muito bom Pois vai dar aquele climão ali de bad, de desânimo E cara, quem namora com esse tipo de gente Geralmente tende a ficar depressivo também E você vai acabar se achando uma pessoa insuficiente Porque a outra pessoa vai viver em constante tristeza 2. Vai desistir do relacionamento Cara, o Tomioka simplesmente queria desistir de ser racheira da água E passar o cargo pro Tanjiro Isso só reflete que se ele fosse um relacionamento Qualquer coisinha ele ia querer desistir do relacionamento Porque não se achar suficiente E por achar uma pessoa que não vale a pena estar naquilo aí Então, se ele tivesse um relacionamento Provavelmente ia querer desistir 3. Tomioka pelo jeito ele sempre fica usando as roupas das pessoas que ele gosta E amiga, se você namorar com ele Se ele gostar muito de você Com certeza ele vai usar sua calcinha 3 motivos pra não namorar o Muzan 1. Tóxico O Muzan simplesmente foi uma pessoa que já teve várias esposas durante a sua vida E acredite se quiser Suas esposas não morreram por causa que ele a matou elas Elas simplesmente enlouqueceram e tiraram a própria vida Ou seja, isso só prova que o Muzan é um cara extremamente tóxico e psicopata Ele simplesmente não eliminava essas esposas de uma vez Ele fazia elas enlouqueceram 2. Infantil O Muzan simplesmente é um cara que é muito infantil Mesmo tendo mais de mil anos de idade Esse cara se comporta igual uma criança Quando as coisas não acontecem da forma que ele quer Ele simplesmente fica todo emburradinho e todo com raiva Simplesmente uma pessoa horrível pra você ter algum tipo de relacionamento Já que ele é simplesmente um criação 3. Burro Mano, o cara simplesmente teve mil anos vivendo na terra E ele simplesmente não conseguiu construir nenhum império O cara simplesmente não conseguiu fazer nada na vida E só prova que o Muzan é um cara extremamente burro Então passa longe dele 3 motivos pra não namorar o Zenitsu 1. Chorão Cara, o Zenitsu consegue ser o personagem mais insuportável de Demon Slayer Toda hora esse maluco tá chorando ou tá resmungando O único momento que ele fica um personagem tancavo É quando ele tá dormindo Que ele fica um cara sério Mas sério, durante Demon Slayer inteiro Ele sempre tá chorando E o único momento que ele para de chorar É quando ele enfrenta o Kaigaku Que ele fica sério Mas logo depois ele volta a ser um personagem insuportável 2. Tarado Mano, o Zenitsu não pode ver um rabo de saia que esse maluco simplesmente enlouquece E o mais ridículo disso Que ele fica simplesmente atrás da Nezuko Sendo que a Nezuko dentro da obra de Demon Slayer É praticamente como se fosse um pet Já que ela não se comunica E mesmo assim O Zenitsu ainda fica atrás dela 3. Burro Cara, o Zenitsu simplesmente Só aprendeu uma forma da respiração do trovão Sendo que essa respiração tinha 6 formas E o maluco só aprendeu uma Como o cara que se torna caçador E só sabe uma forma da respiração Simplesmente burro Até o Kaigaku que era outro inútil Conseguia fazer as 5 3 motivos para não namorar o Inosuke 1. Selvagem O Inosuke simplesmente é uma criança Que foi criada junto com javalis No meio da floresta Ou seja, ele é um cara que é totalmente selvagem Ele se comporta igual um animal E bom, namorar com um cara que se comporta igual um animal Não vai dar muito bom não 2. Sujo Isso já casa com a primeira opção Como o Inosuke é um cara que é selvagem Automaticamente ele é sujo Ele não gosta de se cuidar E amiga, tu vai querer namorar mesmo com um cara que fica fedendo? Eu acho que não 3. É É inegável que o Inosuke Mesmo sendo um animal praticamente Ele é muito bonito Nossa, ele parece uma erguilzinha Shapeada E moça Simplesmente tu ia ficar com autoestima muito baixa Namorando com ele Vista que o Inosuke ia ser mais bonita do que tu 3 motivos para não namorar o Rui 1. Carente Bom, o Rui Ele conseguiu fazer a proeza de ser um Oni E simplesmente criar uma família Porque ele sentia falta disso Mano, como é que pode? O maluco é um Oni E cria uma família artificial Para suprir essa carência Se o maluco tem carência familiar Imagina carência amorosa Se prepara Porque ele vai ficar no teu pé direto Enchendo teu saco 2. Vai substituir você Mano, o Rui Assim que viu o Inesuke protegendo o Tanjiro O cara simplesmente quis A Inesuke passar a irmã dele E descartou a sua irmã anterior E amiga Se o cara descarta a própria irmã Para ter uma irmã nova Imagina com o namorado Se ele ver a menina mais bonita do que tu Ele vai criar outra menina E vai te dar um pé na bunda 3. Ele é uma criança É rapaziada Não tem como O Rui mesmo sendo Monique Já tem ali talvez mais de 100 anos Ele não deixa de ser um garoto de 13 anos Com a mentalidade muito imatura Então não deve ser nada legal namorar com ele 3 motivos para não namorar a Shinobu 1. Falso A Shinobu sempre está com um sorrisinho no rosto Mas meu irmão Essa mina fala cada atrocidade pela boca Que você simplesmente entra em depressão Visto o que aconteceu com o Tomioka Na montanha na Tagoon Que a Shinobu simplesmente falou pra ele Que todo mundo odiava ele Tomioka não queria acreditar Mas ela na frieza falou isso 2. Dupla personalidade Isso aqui já casa com o primeiro motivo A Shinobu foi demonstrada na obra Que ela tem dupla personalidade Ela finge ser uma pessoa que não é E a sua personalidade que ela esconde É simplesmente de psicopata Cara, ela simplesmente te mata com um sorriso no rosto Viu-se o que ela fez com a irmã Aranha Que deu esperança que ia deixar ela sobreviver Só que no final acabou matando ela De uma forma bem dolorosa 3. Veneno Cara, tu vai ter coragem de namorar com uma menina Que manja muito de veneno Tu viu o que foi que ela fez com a Lua Superior 2 Cara, eu não confiaria namorar com a Shinobu Na primeira DR que a gente ia ter Ela ia só simplesmente me dar uma água lá Como pedir desculpas Depois disso, era 7 palmos abaixo do chão 3 motivos para não namorar a Kanau 1. Sem personalidade Desde o começo da obra A Kanau sempre mostrou ser uma pessoa Que não tem muito carisma e nem personalidade Sempre alguém que só seguia as ordens da Shinobu Mesmo com o final da obra Sua personalidade não mudou muito Ela ainda mudou um pouquinho Mas ela continua sendo um personagem sem carisma As pessoas que gostam da Kanau Dentro de Kimessa Noiaiba Foi simplesmente porque ela lutou contra o Domo E porque ela é uma personagem bonita Fora isso, ela tem zero de carisma 2. Estranha Devido ao passado traumático da Kanau Ela ficou uma pessoa com vários traumas psicológicos O que tornou ela um personagem estranha E cara, sinceramente É um erro você se relacionar com gente estranha que nem a Kanau Simplesmente você fala com ela E ela fica te olhando com a cara de paisagem 3. Indecisa A Kanau é uma personagem indecisa Ela não consegue fazer nada se alguém mandar No caso, se a Shinobu não mandar Ela tinha um problema tão grande com isso Que foi precisar Kanau e dar uma moeda Para poder se decidir E bom, o único motivo dela mudar um pouco Na obra foi porque De algum motivo desconhecido Ela acabou se apaixonando pelo Tanjuro 3 motivos para não namorar a Aoi 1. Chata Meu irmão, pense num personagem chato É a Aoi Ela tem pouco tempo de tela em Demon Slayer Mas o pouco tempo de tela que ela tem Cara, que personagem chata Ela não chega a ser insuportável Mas ela é aquela típica personagem Que você não consegue gostar 2. Inútil Cara, não sei se vocês sabem Mas a Aoi Ela domina a respiração da água Até melhor do que a outros caçadores padrão Porém, ela tem tanto medo de Onis Que ela simplesmente passou na seleção final Porque o Tokito acabou derrotando todos os monstros Que tinha naquela floresta E assim ela conseguiu o posto de caçadora Porém, ela não caça os Onis Porque ela simplesmente tem medo Mano, simplesmente inútil 3. Eu acho que a única pessoa que consegue gostar da Aoi Fora o Inosuke É só a Hanna E aliás, Hanna Um salve aí pra ti 3 motivos para não namorar a Mugaku 1. Covarde A Mugaku, ela tem um cargo de Lua Inferior 4 Ou seja, ela é a décima demônio mais forte dos 12 Kizuki Em teoria, ela é bastante forte Porém, não Ela simplesmente fugia dos Hashiras Ela tinha medo de enfrentar eles Só atacava caçadores mais fracos e humanos normais E isso é ridículo para quem tem um posto de Lua Inferior 4 2. Erguil Cara, erguil, humanos já não tomam banho Imagina um erguil demônio que come gente Eu tenho certeza que o cheirinho da Mugaku não é de morango Ela deve ser um oní que fede muito Principalmente por ela ser um erguil e também ser um demônio 3. Cara, ela tem um cabelo curto Toda mina que tem cabelo curto, ela mexe com a sua vida Deixa você no chão Deixa você triste na depressão Ao ponto de você ir de base Não recomendo namorar garotas de cabelo curto 3 motivos para não namorar o Emo 1. Puxa-saco do Muzan Bom amiga, se tu quer namorar com o Emo Tu vai ter que lidar com o fato que o Emo É simplesmente um puxa-saco do Muzan O cara quando vê o Muzan fica todo animadinho E bem, ele até mesmo queria ser morto pelo Muzan Bom, se o cara é assim por outro homem Você tem que ficar no mínimo de ver ele em pé Porque isso aí é bem estranho 2. Vai te iludir Bom, a principal habilidade do Emo É simplesmente ter um kikijutsu que deixa as pessoas em sono Onde elas sonham com as coisas que elas mais gostam E bem, se essa é a habilidade do cara Com certeza vai ficar te iludindo Então não é confiável você namorar com o Emo 3. Bom, é, se o cara é tão fascinado pelo Muzan Então já suspeito de outra coisa Então amiga, se for namorar com o Emo Você tem que lidar com o fato que a qualquer momento Você pode levar um par de chifres Mas nem por causa de outra mulher Nem sim por causa de um homem Até porque o Emo, esse aí não me engana não 3 motivos para não namorar o Rengoku 1. Cara de psicopata Cara, uma coisa que é característica do Rengoku É aquele sorriso dele estranho Mano, o maluco sempre parece que tá ligado no 200 E uma coisa que eu tenho certeza que as garotas muito tem medo É desses caras que tem jeito ou aparência de psicopata Então eu acho que não é uma boa namorada com um cara Que sempre vai tá com esse sorriso na cara As pessoas vão ficar com medo do teu namorado 2. Vai te deixar seca Bem, eu não sei se você tá me entendendo bem, né? Mas bom, o Rengoku é o rastrira do fogo Se tem muito calor, ou seja, ele vai te deixar seca Ou seja, vai deixar teu relacionamento meio chato E tu vai perder o interesse por ele Será que tu tá me entendendo 3. Não dá pra namorar com um defunto, né rapaziada? O Rengoku já foi de beijo Então é impossível você namorar com uma pessoa que já morreu Então simplesmente ali Se você for tentar namorar com ele Você vai ser preso por necrofilia 3 motivos pra não namorar o Akaza 1. Homofóbico Cara, tu já viu o jeito que o Akaza trata o Doma? Cara, simplesmente ele não tem paciência nenhuma Só do Doma ter chegado e ter pegado no ombro dele Ou Akaza simplesmente arrebentou a mandíbula dele Cara, ele simplesmente não tem paciência com a galera da comunidade LGBT E sério mesmo Tu vai querer namorar com um cara que é homofóbico? Não vai pegar bem não, viu? 2. Não esquece a ex Já não basta o Akaza ser homofóbico Ele simplesmente não esquece a ex Mesmo depois de 200 anos Ele não esquece da esposa dele E aí moço Tu vai querer namorar com um cara que ainda não se esqueceu da ex? É, é meio complicado isso aí, viu? 3. Machista É, dentro da obra de Demorizei É falado que o Akaza não mata nem mulheres e nem crianças E muitos podem pensar porque ele é um cavaleiro Mas na verdade não É porque o Akaza não mata mulheres porque ele considera elas fracas E cara, o cara tem esse tipo de pensamento Só tenho certeza de uma coisa O Akaza é muito de um machista 3 motivos pra não namorar o Uzui 1. Narcisista Foi visto na série que o Uzui é um cara muito narcisista Porque ele sabe que ele é bonito, sabe que ele é forte E cara, namorar com uma pessoa que é narcisista Independente que seja homem ou mulher Cara, é muito ruim Porque a pessoa vai ficar se achando direto Vai botar você pra baixo E vai encher o seu saco Então, não namora um tipo de pessoa que é assim 2. Vai botar você pra trabalhar junto com ele Visto que na segunda temporada de Kimetsu do Yaiba O Uzui simplesmente pegou as esposas dele E botou pra ir pro destino de entretenimento Pra ir espionar uma lua superior Cara, o cara simplesmente mandou as esposas dele Pra ir fazer um serviço muito perigoso Então, garotinha, se você quer namorar um cara que é assim Tenha em mente que você vai correr muito risco de morrer 3. Poligamia É, pelo jeito que vocês viram na série O Uzui tinha 3 esposas Então, se você é uma pessoa que não tem ciúmes Tudo bem, pode namorar com ele Agora, se você é uma pessoa ciumenta Vai dar ruim 3 motivos pra não namorar a Daki 1. Pestalidade A Daki é uma pessoa muito difícil de se lidar Porque ela é muito mimada Quer tudo na mão E quando ela não consegue algo Ela começa a chorar E cara, se você já namorou uma mina que é assim Tu sabe que é um pesadelo namorar com esse tipo de pessoa Só vai ter dor de cabeça e estresse Então, eu não recomendo namorar com uma pessoa que é desse tipo 2. Profissão A Daki trabalha no Distrito de Deterimentos Né, meu chaco? Ela passa o dia todo cercada de homens E aí, tu conseguiria ter mentalidade e maturidade Pra namorar com uma pessoa que tava com outros homens Pra chegar em casa e ficar contigo? Bom, é equivalente a namorar uma pessoa hoje em dia Que usa o Olifance Eu não conseguiria namorar uma pessoa assim Mas e aí, você conseguiria? 3. Cara, ela é um Oni Então, no caso, não era você que ia comer ela Ela que ia comer você 3 motivos pra não namorar o Gyotaro 1. Feio Aqui, não tem como ninguém discordar O Gyotaro é feio e estranho demais Primeiro, o maluco tem uma cintura fina igual de modelo Me estranha pra cacete 2. Ele anda todo corcunda e esquisito E ele também tem uma cara toda manchada Tem dentes errados E fora que tem uma voz feia É quase impossível alguém sentir a atração pelo Gyotaro A não ser que pelo shape dele ali Mas acredito que isso aí não conta muito 2. Invejoso Um pior defeito do Gyotaro Ele é ser invejoso Ele não pode ver alguém feliz Que ele sempre tá ali se cortando e morrendo de raiva Tudo isso porque ele teve a infância bem ruim Mas cara, invejoso Não tem desculpa Não tem como namorar com isso não 3. Ciumento Moça, simplesmente o Gyotaro morria de ciúme da própria irmã Se ele sente isso da irmã Imagina da namorada Bom, ai Davi, mas eu acho fofo o cara de ciumento Pois vai lá, namora aí com o cara de ciumento e me fala se é fofo 3 motivos pra não namorar o Abanai 1. Pequeno O Abanai é um cara que já tem 21 anos de idade Ele já é um adulto Mas esse FDP só tem 1,63m E é incrível como é que alguém consegue ser tão pequeno Sim, eu sei do passado do Abanai Mas sabemos que no século XXI As mulheres não cortem muito homens que tem menos de 1,70m Então, amiga, se tu namorar com ele, possa ser que tu vire a chacota das tuas amigos 2. Estressado Já não basta o Abanai ser pequeno O Abanai é muito estressado E chato pra cacete E muito soberbo O maluco desse ficou insultando o Uzui Porque o Uzui derrotou a lua superior 6 e quase morreu Sendo que esse cara praticamente não enfrentou nenhuma lua superior durante a obra toda 3. Costa de cobras É, o cara vive com uma cobra enrolada no pescoço Acho que isso diz muito sobre ele Você vai mesmo querer namorar com um cara que gosta de cobras? 3 motivos pra não namorar o Gyoko 1. Narcisista O Gyoko demonstrou ser um cara muito narcisista dentro de Kimetsu Toyaiba Ele, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo E ele se acha muito importante e muito lindo E fica com muita raiva quando alguém fala mal dos seus vasos E amiga, namorar com um cara narcisista É o primeiro sinal que esse relacionamento vai ser uma desgraça Porque ele vai se achar muito importante 2. Sádico Mano, o Gyoko simplesmente empalou uma criança dentro de um vaso Só porque ela riu da cara dela Imagina vocês na primeira DR Esse cara com certeza ia te meter dentro de um vaso Então, já sabe, né? Passa longe dele 3. Meu Deus do céu Como é que alguém vai querer namorar uma... Sem nem dizer o que é isso aqui Olha isso aqui Muito feio Desgraça essa aqui Então não Não namore o Gyoko Pelo amor de Deus Se você tem olhos e enxerga, não namore isso 3 motivos pra não namorar o rantengo 1. Cínico O rantengo quando ele era humano Ele cometia vários crimes E quando ele roubava ou matava e era pego Ele simplesmente falava com as pessoas que a culpa não era dele A culpa era das mãos deles Já que é o que fazia as coisas Então, se o cara tem a cara de pau de meter um argumento desse É um cara que não tem um pingo de caráter E não é uma pessoa pra namorar 2. Misogi O rantengo já teve várias esposas Porém, essas esposas foram mortas por ele próprio Pois quando ele tinha algum tipo de estresse Ele descontava sua raiva nas suas esposas e na sua família E fora também que o primeiro contato que ele teve com a Mitsuri Foi simplesmente chamar ela daquela palavra Então é simplesmente um cara que odeia mulheres Só pra você ver a história dele 3. Poderline Meu irmão, a habilidade do rantengo é simplesmente separar o corpo dele Em várias personalidades Isso só prova que o rantengo não tem nenhum tipo de equilíbrio emocional É uma pessoa totalmente instável Então, por tudo isso que eu falei O rantengo é uma pessoa que é impossível de ser namorável 3 motivos pra não namorar a Nakimi 1. Kekijutsu O Kekijutsu da Nakimi faz simplesmente ela manipular todo o castelo do infinito Ou seja, na primeira DR que vocês tivessem Ela ia te mandar pra qualquer local do mundo Ela poderia te mandar pra uma cidade vizinha Poderia te mandar pra outro país Ou simplesmente poderia te mandar pra dentro de um vulcão Então namorar com a Nakimi é o mesmo que também não ter um relacionamento saudável Porque tu não poderia discutir com ela Ela sempre ia estar na razão 2. Passado O passado da Nakimi foi bem complicado em relação a homens Pois ela tinha um marido E seu marido mal tratava tanto ela Até o ponto que ela ficou tão estressada Que acabou assassinando ele E fez isso e ela tem uma boa performance na sua apresentação de buá Ou seja, toda vez que ela ia fazer uma apresentação Ela precisava assassinar alguém E cara, se tu namorar com ela, tu pode ser o felizado da vez 3. Gótica Cara, nunca vi alguém se dar bem namorando com a Gótica Todo mundo sabe que Gótica fode com a sua vida 3 motivos pra não namorar o Doma 1. Falso O Doma, a princípio, pode parecer um cara muito legal Muito gente boa Mas simplesmente esse maluco é um falso Ele só é fingido Ele só tá fingindo ali que gosta de você Só que na verdade ele até é debochando de você Já que o Doma é um cara que é muito debochado Então assim, esse tipo de cara passa longe Não namora com gente que é assim 2. A sua dieta Bom, o Doma simplesmente se alimenta de mulheres Então assim, eu acho que só por isso você já devia ficar longe dele Mas se você quer ser literalmente comida pelo Doma Então vai em frente e namora com ele 3. Bom, o caso do Doma aqui é a mesma causa do Emo Assim, eu duvido muito que o Doma goste de mulher Pra mim, esse cara aí, ele gosta de outra coisa Até porque quando ele vê o Akasa ou o Muzan Ele fica bem adimadinho Então aí é por sua conta e risco 3 motivos pra não namorar o Kokushibo 1. Abandonou a família Bom, o cara simplesmente abandonou a família Pra ir tentar superar o irmão Então tipo, ele tacou o Dante Pra sua esposa e filhos E foi treinar aquele famoso cara com síndrome de Goku Então assim, se você quer entrar num relacionamento com um cara Que a qualquer momento pode te abandonar Então assim, não recomendo que namore com ele 2. Invejoso O Kokushibo simplesmente é um cara extremamente invejoso E tipo, o cara quer ser o melhor em tudo Então meu bem, se você vai namorar com um cara Que é desse jeito, que é invejoso Assim, eu tenho certeza que vai ser um relacionamento bem tóxico Que provavelmente ele vai sentir até inveja de você 3. Espada grande Bom, o Kokushibo é um cara que tem 1,90m de altura E ele simplesmente tem uma espada que é gigantesca Então assim, eu acredito que não é só a espada dele que é muito grande não Então aí se você for namorar com ele Já se prepare aí porque... Bom, a luta vai ser bem intensa 3 motivos pra não namorar o Tokito 1. Sem emoção O Tokito devido ao seu trauma de infância Ele acabou perdendo as suas emoções Ou seja, Tokito praticamente é uma pedra sem personalidade E namorar com uma pessoa assim Sinceramente não tem graça nenhuma Porque a pessoa não é nada É só tá vivendo ali e vegetando E por isso, não é uma boa 2. Maconheiro Cara, o Tokito é simplesmente o rasteiro da névoa O maluco fica mó tempo mostrando, olhando pro nada Certeza que essa névoa aí não é névoa normal não Eu sei com essa névoa aí que o Tokito usa 3. De menor É meu amigo, aqui é o mesmo caso da Nezuko O Tokito só tem 14 anos Então mocinha, se você tem mais de 17 anos Passa longe do Tokito Porque ele só é uma criança 3 motivos pra não namorar a Mitsuri 1. Apetite O apetite da Mitsuri é maior do que um pedreiro em pleno meio dia A Mina come demais Se você é daquele cara que gosta de chamar a Mina pra sair Pensando que vai comer o lanche dela Sabe que isso com a Mitsuri aqui não vai rolar 2. Dá em cima de todo mundo Cara, a Mitsuri simplesmente deu em cima de todo mundo na obra Ela não é a Hashira do fogo, mas essa menina tá em muito fogo Não é à toa que a sua respiração do amor é baseada na respiração do Rengoku Cara, pra tu ter ideia, ela não perdoou nem o Tokito Ela deu em cima do Tokito, sendo que a Mitsuri tem 19 anos e o Tokito tem 14 Mitsuri, para de ir atrás de Mussilon 3. Físico O físico da Mitsuri, como é revelado no mangá Ela tem uma força de 8 homens Meu irmão, imagina isso no Snu Snu Tua pélvis simplesmente ia virar pó Mas nada, Vi, isso valeria a pena Cara, tá por tua conta e risco Eu não arriscaria Ou talvez arriscaria 3 motivos pra não namorar o Genya 1. Bruto Bom, o Genya foi demonstrado na obra que ele é um cara que é poucas ideias E não tem paciência com quase nada Viste que com a interação dele que ele teve com o Tanjiro Ele sempre tratou o Tanjiro mal Só foi melhorar seu tratamento com o Tanjiro Depois que passou a vida dos guerreiros Mas bem, esse tratamento é só exclusivamente com o Tanjiro Já que com outros personagens, o Genya até que é bem educado 2. Medo de mulheres Bom, meu bem, se você quer namorar com o Genya Você tem que colocar na sua cabeça que ele é um cara bastante tímido E ele fica todo sem jeito quando tá na presença de mulheres Então se você quer namorar com ele Fica esperta que ele é um cara bem tímido E provavelmente sem atitude 3. Bom, se você sabe com a habilidade do Genya Você já sabe do que eu tô falando Se o maluco não perdoa nenhum Zonis Imagina você Ele com certeza vai fazer você de lanche Então já se prepara 3 motivos pra não namorar o Sanemi 1. Bruto O Sanemi é o personagem mais estressado e mais pavio curto dentro da Bukki Mestre Aiba Esse cara tá todo momento com raiva e estressado E bom, ele é um cara que é poucas ideias Qualquer raiva que tu fizer a ele Provavelmente ele vai te meter um socão na cara 2. Grita muito Gitu já casa com o primeiro item O cara grita demais O Sanemi é daqueles personagens que é muito casguito Que fica gritando e enchendo o saco E cara, particularmente eu acho isso uma parada muito irritante Mas se você não achar, tudo bem Mas eu particularmente odeio quem fica gritando 3. Bom, o Sanemi, como eu já falei novamente Ele é um cara que tem um pavio curto Ele é poucas ideias e não tá muito afim de discussão Na primeira raiva que tu fizer pra ele Provavelmente ele vai te passar a espada Mas aí já não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim Vai depender do seu ponto de vista 3 motivos pra não namorar o Guiomei 1. Sentimental Guiomei, devido a seu passado traumático Ele é um cara que é muito sentimental E sempre tá chorando por qualquer motivo Quando eu falo qualquer motivo, é qualquer motivo mesmo E bom, na relação um homem que é muito sentimental A mulher acaba não se interessando muito por ele Porque a mulher gosta de segurança emocional E namorar com um cara que chora por qualquer coisa Eu acho que é uma parada ali que ela não vai curtir muito 2. Tem medo de criança É, devido novamente o passado do Guiomei Ele é traumatizado com criança Porque ele foi quase morto Por culpa de uma criança ali Que não entendia muito sobre as coisas E meio que ele desenvolveu um trauma Sobre crianças Então provavelmente se você é uma garota Que vai querer ter uma família com ele Vai ser bem difícil Porque ele tem medo de criança 3. É amiga O Guiomei, ele tem 2 metros e 20 de altura O cara é praticamente um prédio E bom, se ele tem essa altura Eu não preciso nem dizer o que ele também tem de grande 3 motivos pra não namorar a Kanai 1. A Shinobu A Shinobu pode parecer aquela pessoa mais doce do mundo Mas isso só aconteceu depois que a Kanai faleceu Quando a Kanai tava viva Ela tinha aquela personalidade de Titsundere Aí tu acha mesmo que a Shinobu Ia deixar tu ficar em paz com a Kanai? Eu creio que isso não ia acontecer 2. Sanemi O Sanemi simplesmente era gamadinho na Kanai Irmão, se tu quer competir contra o Sanemi Tu iria ter que durar muito Cara, aprendi muito a lutar Porque esse maluco além de ser um excelente espadachim Ele também se garante no soco Boa sorte aí pra ti 3. De fato a Kanai era uma personagem muito perfeita E eu não consigo nem ver defeitos nessa personagem Mas infelizmente ela acabou indo cedo de F E não foi muito bem aproveitada em Demor Slee É uma pena Mas infelizmente ela foi de F Mesmo antes da obra começar 3 motivos pra não namorar o Kaigaku 1. Arrogante O Kaigaku demonstrou ser uma criatura muito arrogante Em Mestre Soyaiba Antes mesmo de se tornar um Oni Quando ainda era humano Ele era um cara muito arrogante E amiga, sinceramente Um cara arrogante é um sinal pleno Que o relacionamento vai ser muito tóxico Porque vai ser uma tragédia Então passa longe de quem é arrogante 2. Covarde O Kaigaku assim quando encontrou o Kukushibo Se cagou de medo E se tornou logo um Oni Porque não queria enfrentar ele E amiga, isso só prova Que se você namora com o Kaigaku Ou um cara que é que nem ele Ele vai te abandonar no meio da briga E vai ficar ali que nem um covarde E acredite Eu tenho muitos amigos que são assim 3. Não faz o básico O Kaigaku não sabia nem fazer a primeira forma Da respiração de trovão Ou seja, ele não sabia fazer nem o básico Da respiração E aí isso só prova amiga Que se ele fosse namorar contigo Ele não ia fazer nem o básico Pelo relacionamento Ia ser uma merda O Kaigaku não ia fazer nem o básico O Kaigaku não ia fazer nem o básico